E nós sabemos que, na sua grande maioria, os deputados são contrários a essa farsa. Esta não é uma expressão majoritária dos deputados na Câmara Federal. Esta é uma expressão minoritária. É importante que a sociedade saiba disso, pra que se não tenha uma sensação de que esse retrocesso é compactuado com todos. Por isso, o diálogo, a aproximação com os líderes partidários pra, no fim do dia, entender qual será o rumo que eles darão a essa proposição é extremamente importante e a gente precisa desse tempo pra desenhar quais serão as melhores estratégias, se é parar, se é pautar, se é atrasar, se é levar de fato a plenário. Isso demanda um tempo pra que a gente consiga entender quais serão os melhores caminhos. O nosso objetivo aqui é enterrar, de uma vez por toda, esse absurdo.